Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou a minha solidão E mesmo assim meu coração Ainda quer você me quer Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sinto que te amo Eu sei que eu te amo Mas não quero te amar Tentei trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não se esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você É você Milhões de estrelas Dentro do vento Dor de amor Não tem jeito Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Ai você Diz brilhoz de estrelas Dentro do vento Por que amor Não tem jeito Dris Meles Diz brilhoz de estrelas